E no vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar você a fazer um ovo trufado de coco de prestígio que fica simplesmente uma delícia e você também pode ser servido, vender ele como ovo de colher, gente, porque ele é simplesmente perfeito mas antes de começar a receitinha de hoje, eu tenho que te lembrar que dia 11 de fevereiro, às 19h teremos o nosso primeiro workshop pra gente falar tudo sobre a Páscoa, gente então não se esqueça, dia 11 de fevereiro, às 19h, aqui mesmo no canal Iniciando então a receita, gente, pelo recheio, tá bom? Em uma panela eu coloquei leite condensado, um creme de leite pra poder dar aquela suavizada e dar aquela cremosidade pro nosso recheio Vou colocar também, gente, uma colher de sobremesa bem rasa de amido de milho Parece que ficou cheia, mas não ficou não, porque essa colher é uma colher bem pequenininha, tá? E aí eu coloquei uma colher dessa aí cheia que substitui uma colher de sobremesa, tá bom? Antes de levar ao fogo, eu vou mexer muito bem pra poder dissolver todo o amido no leite condensado e no creme de leite É de extrema importância de antes de você ligar o seu fogo, você fazer esse processo pra não criar aquela pelota, tá bom? E, gente, o grande diferencial dessa receita é o coco que eu utilizo Eu utilizo aquele coco ralado em floquinhos, que é um pouco maior do que aquele coco ralado bem fininho, tá bom? Ele não vai adição de açúcar, então é só o coco ralado mesmo, tá? Então aqui eu coloquei 50 gramas pra essa quantidade de recheio que estamos preparando Levei ao fogo médio para baixo e vou mexer, gente, até ele formar um ponto de mingau Você pode ficar totalmente despreocupado que o amido de milho aqui vai dar uma certa cremosidade pro nosso recheio Eu não quero perder o volume desse recheio Se a gente tirar o amido de milho e fazer como se fosse um beijinho, entre aspas Ele vai secar muito rápido e não é isso que eu quero Eu quero que ele fique um recheio bem cremoso mesmo, tá bom? Então o amido aqui, ele entra com essa função Pode ficar despreocupado que não fica aquele residual de amido, tá bom? O amido apenas vai poder dar essa consistência cremosa, super maravilhosa que eu estou mostrando aí pra vocês no vídeo Lembrando, gente, que se tratando recheios de ovos de colher, nunca é bom deixar ele muito consistente, tá bom? Ele sempre tem que ser um ponto para menos Passei ele para o refratário, coloquei um plástico em contato pra não criar aquela película e vou deixar ele descansando E para a montagem do nosso ovo, gente, aqui eu tenho uma casca de ovo Todo esse processo de temperagem de chocolate e técnicas de como montar um ovo de páscoa Eu já deixei aqui pra vocês o canal e o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Esse ovo é do tamanho de 250 gramas, tá? E olha só a cremosidade deste recheio E agora eu vou colocar em pequenas colheradas uma boa quantidade de recheio Porém, como eu venho falando pra vocês aí nos vídeos, não se empolguem, tá bom? Não pode colocar também uma quantidade muito exagerada de recheio Porque senão você depois vai ter problema em relação a desperdício E você não vai conseguir fechar o seu ovo depois, tá? O recheio, gente, é o seguinte Você vai saber que ele ficou cremoso quando você passa a colher e a colher se desliza, tá bom? Você não precisa fazer muita força pra poder espalhar esse recheio Lembrando que toda vez que você for rechear os seus ovos de páscoa Ele precisa estar em temperatura ambiente Porém, esse ovo, gente, por se tratar de leite condensado mais creme de leite Ele tem que ser mantido em refrigeração, tá bom? E isso deve ser passado pro seu cliente Fiz uma camada bem generosa E agora eu vou cobrir, gente Vou colocar apenas uma breve camadinha bem fininha de chocolate, tá bom? Aqui eu estou utilizando o chocolate fracionado Lembrando, gente, que não pode deixar nenhuma abertura de ar Porque o ar, gente, ele acaba interferindo na variedade do nosso ovo de páscoa Então, com o auxílio de uma colherinha Eu vou tampando muito bem E formando uma camada bem fininha de chocolate mesmo Apenas vai poder proteger o meu recheio, tá? Aqui no caso, gente, o cliente consegue comer esse ovo Portanto, em forma fechada Você pode embrulhar ele e vender ele em forma fechada Só como o ovo recheado Ou ele pode ser vendido também como ovo de colher Porque essa camadinha de chocolate é bem fininha, tá bom? E aqui, gente, eu vou cortar pra você Vejam que ele ficou super blindado Uma delícia Aqui eu tenho uma faca Essa faca é de carne mesmo, tá? Eu aqueci ela um pouquinho na água Pra poder tornar mais fácil Essa parte do corte E olha só que perfeição, gente Fica uma delícia Olha só por dentro, gente Sério Fica muito gostoso Esse é um dos ovos de páscoa que eu mais gosto Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje E não se esqueça Que essa receita estará disponível no meu grupo O grupo tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Basta você clicar Que você será direcionado automaticamente pro grupo Dia 11 de fevereiro Aqui mesmo no canal Teremos o nosso primeiro workshop, tá bom? Então, um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau